Música Quando a gente chega aqui no Pedro Toaíba Encontra essa joia aqui O que a gente faz? Você atira! Você atira e vai na sacada É, mas aí a gente só vai se machucar, não vai se matar, né? Ai, não, mas aí a gente não pode usar a bolsa É, não se atirem da minha sacada Não se atira, vem aqui, compra a bolsa e vai de meta Não, gente, olhem o que é essa novidade aqui do Pedro Toaíba Ela é incrível E ela é linda na simplicidade dela Foi a primeira bolsa que eu fiz Eu fiz, eu vendi alguns modelos Aí eu não sei, eu acabei nunca mais Ela foi reeditada Eu reeditei, ela é uma releitura Não, olhem o que é Não, ela é fantástica Daí a gente pensa que se apaixonou por essa Aí tu se apaixona pela de pirarucu Aí tu encontra essa de pirarucu Todas elas têm essa... A clutchzinha interna Porque o que acontece? A de pirarucu eu fiz ela sem clutch interna Para as pessoas verem como que ela ficaria Para ser uma opção Porque normalmente ela vem com a clutch que cabe um iPhone Plus Ou um telefone maior e tudo E ela tem assim ó, ela é toda diferenciada Porque ela tem aqui a costura e outra aqui Então não é aquele... Ela não é um quadrado Bom, mas o que é tradicional contigo, Pedro? Nada Eu não sou tradicional, não dá Daí olhem a branca Se a gente não tem vontade assim ó Não, e ela é maravilhosa E por exemplo assim ó, ela vem com a... Ela vem com a alcinha Não, na verdade ela não vem As alças são vendidas lá por... Não, as alcinhas a gente compra Mas, por exemplo assim ó Tu pode pendurar a alcinha E ela fica uma bolsa a tiracolo Porque ela tem entradinha Ela tem o... Não, e ela é pequena Mas cabe a vida aqui dentro Cabe, olha só que modelo de bolsa Não, olha o que é essa bolsa Ela é um modelo super funcional, super prático Eu tô super apaixonada por ela Não, e ela fica super legal Até tu usar assim mesmo ó Sim Se tu colocar ela com... Ela é incrível Só com a alcinha fica super bacana Ela fica bem diferente né Incrível Não, e é uma bolsa gente Que não pesa nada Ela é muito leve Ela é muito leve Essa aqui é apenas uma das novidades Pedro, vou falar também um pouquinho Das pochetes Claro Que elas estão com tudo não é? As pochetes elas vieram Na verdade nessa temporada Muito forte E tu dissesse que o pessoal Aceitou super bem Aceitou Eu tava com bastante medo Do gaúcho não aceitar Porque no resto do Brasil Todo mundo aceitou numa boa Mas o gaúcho ele é um pouco mais conservador E gente, aceitaram muito bem Porque ela é um modelo super prático Por exemplo, tu usa ela na cintura Tu pode usar ela atirar a cola Eu uso a minha assim ó Porque eu não tenho... Eu gosto de carregar na mão Eu tenho uma mania Então eu carrego ela assim ó Também E segurar ela assim como uma bolsa de mão Elas são lindas né? Elas são ótimas Eu fiz esse tênis novo aqui Que foi uma encomenda de uma cliente Isso aqui é um piton fosco Ele é um piton fosco Com o chamois Ele tem por exemplo Ele é lindo A lingueta e a biqueira em chamois O debrum no piton de uma cor Todos os vivos dos sapatos São de cores opostas Eu vou dizer pra vocês assim ó Eu experimentei ele E ele é puro conforto Ele é bom Ele é muito bom Ele é o meu Angel É o modelo Angel Que é o clássico Que é esse modelo Sem o cadarço Ele é sem o cadarço E com o solado tratorável Esse aqui é com o solado Nosso clássico de TR E esse aqui é com o solado tratorável Pedro eu queria mostrar Aquela sandalinha ali também Que é Ah essa sandália é um mimo gente Então olhem o que é Essa sandália aqui Se não é super feminina Delicada Confortável Porque ela tem o salto ideal E ela fica nua no pé Quando tu veste ela Ela some no teu pé Ela é sensual Ela é feminina Tu tá de salto Um salto com uma altura maravilhosa Que é os seis centímetros Que tu não precisa mais que isso E tá perfeita pra qualquer ocasião Com vestido, com calça Enfim Qualquer peça Acho que não precisa mais nada Não Graças a Deus Isso é o que a gente disse tudo E a gente gostaria de sair assim Não com uma só Com duas Com três Com quatro Com cinco Com várias É só escolher a cor E o Pedro Torrigo fica aqui No beco da Barão Na Barão de Santo Ângelo Bem pertinho da Hilário Ribeiro Quase esquina com a Hilário Ribeiro No fundo do beco Gente Não tem como errar É um beco colorido Que aqui é a loja aberta Pro público final Não é? E não tem erro É só chegar aqui Vocês podem deixar o carro Estacionado ali na frente O nosso manobrista faz Daí Ele é total de correntes Lembrando assim Que a gente fala em piton Mas aqui os sapatos e bolsas São feitos todos sob medida Então dá pra trabalhar Com vários materiais Dá A gente pode trabalhar Com qualquer exótico Ou se daqui a pouco A gente preferir Pode trabalhar com tecido Com coros em geral também E a gente pode conversar E fazer uma peça bem bacana Eu já disse pra vocês Que ele é meu afiliado Já Todo mundo sabe Vou fazer de novo É isso aí gente Semana que vem Tem mais Pedro Toigo pra vocês Com muita novidade Dia de curtos aqui na Antonieta Hoje só curtos Sim, hoje eu vou mostrar curtos Pois é Lembrando que a Antonieta É um ateliê Que fica aqui Na Barão de Santo Ângelo Uma loja super bacana Que atende a todas as mulheres De todos os estilos Todos os tamanhos Não é a Kani? Sim, a gente trabalha Do 34 até o 52 Nas modelagens prontas E a gente faz sob medida Daí é qualquer tamanho Outros incríveis Desde de menininha Pra daminha Até a avó A bisavó Todo mundo Qualquer tamanho Vamos então ver O que é que nós temos De curtos hoje O que é que você parasse pra nós Como a gente está agora No final do mês A gente ainda está com A nossa Summer Sale Aqui na Antonieta Os preços estão maravilhosos Estão ótimos Então os descontos Variam de 30% a 60% Todos os curtos Tá Daí vamos dar uma olhadinha Então a hora pra comprar é agora Porque tem muitos vestidos Assim são vestidos Que são praticamente Atemporais Exatamente Então já tem uma festa Sempre é legal a gente Já ter guardadinho Bom o Rosê É unanimidade Todo mundo ama E ele veio pra ficar Não é Veio Pra as madrinhas Pra mãe de noiva Agora tem muitos casamentos Que as pessoas estão optando Por modelos mid Sim Muitos casamentos de dia Muitos casamentos de dia Então os modelos curtos São uma ótima pedida Esse aqui é um tomara que caia Um busto drapeado Um tomara que caia Tubinho Que é sempre Esse aqui Carme Eu tenho que falar o preço Fala Ele fica R$200 a vista Ai eu não acredito Preço de blusinha Gente Olha aqui Não Um luxo É um luxo Carme E ele está lindo De morrer Ele fica um pouco mais curto Então a renda R$200 a vista Maravilhoso É só que Quando é preço de fábrica Mesmo Pra trabalhar assim Olha esse aqui Que lindo Esse aqui Um modelo um pouco mais Evazê E olha as costas dele Todo bordado Lindo também Esse também Também Fica em torno de R$200 R$250 a R$300 Esses curtos Que eu estou te mostrando Então quando a gente Diz que realmente Vale a pena Tu aproveitar a liquidação Vale Esse aqui já é um vestido Mais para um coquetel Sim Ou até para o dia a dia Claro Dependendo dos acessórios Que tu coloca Ele vai super bem Em diversas ocasiões Ele vai dia a noite Também Sabe por R$200 Eu nem perguntei Vamos separar Mas olha Não Os preços da Cane Já são bons Agora eu já vou mostrar Um que é mais babado E esse aqui é incrível Esse vestido Sim Que vestido maravilhoso Todo bordado Esse aqui até um tamanho 44 Tá lindo esse vestido Lindo Todo em pedraria Um vestido luxuoso Também Super luxuoso Para um casamento de noite Para diversos eventos Uma peça coringa Isso aqui também é um investimento Não é para deixar Com certeza Tu usa em várias ocasiões Não importa a época Esse aqui Que graça Também com detalhe em couro Esse aqui também é um que ele transita mais Bem Em várias ocasiões Aqui para tu sair Essa transparência Tu bota um blazerzinho Sai de que ele depois Vai bem em vegetação Né, Carmen É uma meia calça Lindo esse vestido É um vestido bem Lindo mesmo Corilho Até acho que a gente vai ter que fazer uns looks Né, a gente festa contigo Para mostrar para a mulherada Como é que se usa Vamos combinar para fazer mesmo Ó Esse aqui já é um tamanho plus size Um tamanho 50 Uma saia midi Tem bolso Ó, então Um namorado super moderno Com prega Detalhe de renda Lindo também Tem mais que a gente pode mostrar E vou mostrar o macacão Não, e é interessante mostrar Que tem para todas as mulheres Olha esse Esse macacão é incrível É lindo E ele vem com essa choker aqui Que tu pode usar Ou não Sim, com outras peças Não, e essa cor hortência Tá Em alta É hortência, azul serenite É uma cor que ficou Que veio para ficar, né Eu acho Muito lindo O babado também Ele dá super bem, né Para quem gosta de disfarçar o bracinho É uma boa pedida O que que temos mais? Bom, o que que temos mais? A minha pergunta Olha a quantidade Esse aqui eu acho que vale a pena mostrar Ele é um modelo também Que é da nossa confecção É lindo Prata, né É chique, gente Sim, ele tem Ele é tipo um tomara que caia Que fica essa transparência Mais fechadinha Noutra loja que não seja Antanieta Porque aqui a gente vê Tanta variedade Tanto Tu tem tanta coisa Para escolher Sim Que é impossível A gente trabalha Uma moda bem democrática, né Carne Para todos os gostos E os bolsos também Porque às vezes a gente não tem Não quer investir muito Em determinado evento E eu acho que é importante E não é vergonha Tu chegar numa loja E tu dizer Olha, eu tenho tal evento E eu pretendo gastar até tanto Com certeza Aqui dá para fazer isso Dá para fazer isso E a gente sempre acha uma alternativa E daí tu vai encontrar muitas opções Não é? E nós queremos convidá-las Então para aproveitar Essa época de promoções Aqui da Antonieta Porque vale muito a pena Muito a pena mesmo Porque são vestidos assim Que não tem moda Não tem época, não é? Porque no inverno Tu vai usar com abrigo Alguma coisa em pele Então dificilmente Tu usa uma coisa mais fechada No inverno Quando se trata de festa, né? É, a gente acaba optando Por estolos Um casaqueto de pele Tudo mais versátil, né? Para poder aproveitar Tanto no inverno Quanto no verão Com certeza É isso aí, Antonieta Fica aqui na Barão de Santo Ângelo Com o estacionamento na frente No Beco da Barão Mas aqui dá para dizer Até que tu é uma loja independente Praticamente do Beco, né? É, porque o que Porque a tua loja é de frente Tem vitrine, não é? E aqui também A gente pode sonhar Com o vestido Que a Kani realiza Semana que nem Nós voltamos direto Aqui da Antonieta É, porque o que é uma loja independente Que a Kani realiza